Na mentoria, eu falo na mentoria porque eu tenho oportunidade de conviver mais próximo com as pessoas na mentoria, mas no nosso curso de palestrantes também eu vejo isso acontecer todos os dias. As pessoas, e não é só meus alunos não, todo mundo aqui, nós queremos as coisas de mão beijada. Ninguém vai fazer por você o que você deveria fazer sozinho. Anota essa. Então o que que acontece? Tem pessoas que chegam mais ou menos assim, eu imagino a gente fazendo tarefa de casa, da escola, e aí os pais vindo ajudar você a fazer tarefa de casa, e aí você vira estrategicamente, você vira pro pai e fala assim, faz minha tarefa aqui só pra eu aprender como que faz a tarefa? Tem gente que é mais ou menos assim, tem gente que faz umas perguntas, você fala, eu pergunto assim pra você, você quer vender pra quem? Quem que é seu público-alvo? Aí a pessoa me responde assim, quem que você acha, Tati, que deveria ser meu público-alvo? Gente, eu vou falar, eu pergunto quem é seu público-alvo, você me pergunta quem que eu acho que deve ser o seu público-alvo. Acabei de conhecer, às vezes eu nem te conheço ainda, como que eu vou saber quem é seu público-alvo? Entende? Isso aí é uma coisa que ninguém dá pra fazer pra você. É você que vai sondar, é você que vai pesquisar. Quando eu comecei, quando eu criei o curso Vivem de Palestras, eu já ajudava vários palestrantes, e eu descobri, eu falei, eu amo trabalhar com empresário, eu amo trabalhar com profissional autônomo, profissional liberal, que tem que ter aquela garra, tem que ter aquele entusiasmo, tem que pegar ali no tranco e fazer acontecer, amo trabalhar com essas pessoas, sabe? E eu quero ajudá-las. E eu já ajudava muito, e eu falei, é isso, é esse caminho, eu quero aprofundar cada vez mais. Quem definiu o nome e o tema da minha palestra fui eu, não foi minha mãe. É mais ou menos assim, uma pessoa fala, ah, eu quero prestar o vestibular. Aí eu falo, pra que você vai prestar o vestibular? Mãe, pra que eu vou prestar o vestibular? Ah, você quer que eu faça medicina? Tá bom, então eu vou fazer medicina. Não é outra pessoa que tem que definir com você, nem seja sua mãe, nem seu pai, nem seu irmão, nem um tio, ninguém, é você, é você. O que você gosta de fazer? O que você tem talento? O que você adoraria fazer pro resto da sua vida, mesmo que fosse de graça? Essas perguntas vão te trazendo mais clareza, sabe? Mas é você que tem que pensar. E sabe por que as pessoas gostam de terceirizar isso? Tati, escolha por mim. Tati, o que você acha que deve ser meu produto? E eu falo, te conheço? Acabei de te conhecer, não sei nada, só a vida, você quer que eu já te fale qual que é o seu produto? Não dá. Eu sei te passar o caminho, eu sei te passar o passo a passo. Mas por que as pessoas querem pular essa etapa? Porque tem que pensar. E pensar, dói, sai fumacinha, sabe? Ficar desenhando aqui, construir esse método das cinco mãos, pensar no FBI, vocês acham, tem pessoas que olham e falam assim, ah, eu queria ter a criatividade da Tati, eu queria ter a inteligência da Tati. Nossa, a Tati é assim, ó. Ela tá assistindo televisão e, uff, sai uma ideia. Aí ela tá fazendo isso aqui, ó, e, uff, sai uma ideia. É mais ou menos assim, só que eu forço pra sair a ideia, entende? É proposital, é intencional. Então é mais ou menos assim. Eu tô assistindo um seriado e eu tô pensando aqui, nossa, como que eu posso adaptar isso pra vida? Como que eu posso levar isso pros treinamentos pra ficar mais didático? Pra ficar mais claro pros meus alunos? Hum, analogias. Analogias é isso. É você comparar as coisas, entende? Ah, que lição que eu posso tirar disso? Hum, é muito intencional. Você tem que ter intenção. Você tem que acordar na intenção. Observar as coisas, estar atento, prestar atenção na intenção de adaptar pra aquilo que você faz, pra aquilo que você trabalha. Ou seja, não é ninguém que vai fazer isso por você. Sua missão não é alguém que vai fazer por você. Tati, meu, pensei, pensei, pensei e saiu fumaça da minha cabeça e ainda não tive ideia. É assim, comigo também foi assim. Não é tão rápido como a gente gostaria, mas é possível. Só que você tem que pensar todo dia. Quando for lá um terceiro, uma semana, às vezes você já sai. Vai depender do seu nível de esforço, do seu nível de dedicação pra conseguir esse resultado.